Olha só, esse é o cabo original que estava nela, né? Que veio de fábrica, que deu problema. Esse pino Aere aqui, do cabo original, ele derreteu. Derreteu tudo o metal aqui de dentro. Aí eu fiz isso aqui para testar o motor quando chegou. Eu estou observando aqui, está vendo? Tem o positivo, negativo, aí tem esses aqui, esses dois aqui. Está vendo? Positivo, negativo, tem esse outro aqui, vermelhinho, esse verde e amarelo. E o vermelho mais fino e o verde mais fino. O fusível está aqui no vermelho mais fino. Isso aqui vai para iluminação, pelo que eu vi lá vai para iluminação. E esses dois aqui que alimentam o módulo, tá? Então a corrente aqui é maior. Por que que o fusível está aqui e não está aqui? Tudo bem, pode ter um fusível aqui, mas deveria ter um aqui também, né? Porque se tiver um fusível aqui no positivo, tá? Esse mau contrato que deu ali, ele ia queimar o fusível, não ia queimar o motor nem o módulo. É uma mancada que a Souza fez. Eu não vou nem sugerir isso lá, porque o seu Antônio vai mandar eu para a Cochichina, né? E aí 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 E aí